E aí minha gente, bom dia, boa segunda-feira, bom início de semana, vamos que vamos? Já tomou seu café pra começar seu dia? Vou botar um filtro aqui que dá uma ajudada, né? Segunda-feira de manhã não tá precisando, né? Ainda mais depois de um final de semana que a gente trabalhou pra caramba, entregamos finalmente nossa organização ontem, a cliente ficou muito feliz. Se tem um momento que eu adoro da organização, eu adoro todos, né? Mas o final dela, a entrega da casa pra pessoa, sabe? A pessoa ficar feliz, a pessoa abrir cada armário e falar assim, cara, agora minha vida vai ser organizada. Isso pra mim, ó. E esse projeto, ele foi incrível por vários motivos, assim. A cliente era uma coisa de louco, uma fofa, sabe? A equipe que tava comigo, gente. Um coraçãozinho em cada uma delas. E aí, saca aquela cliente que, assim, é... Ela se entrega, sabe, pro processo? Ela participou de cada pedacinho da organização. Ela olhou cada detalhe. Ela fez cada desapego com a gente. Gente, vida dessa pessoa a partir de hoje vai ser outra. Além disso, a gente sempre tem parceiros, né? Que trabalham com a gente e que, assim, que fazem o nosso trabalho fluir de uma outra forma. Então, vou aproveitar e colocar aqui alguns parceiros, né? Que fizeram parte desse grande projeto. E, ó, falei pra vocês que hoje ia ser um dia muito especial, né? Porque hoje eu estou aqui com a Mika. Bom dia! Ah, essa querida da Mother Care. E hoje ela vai me ensinar tudo pra ser mamãe. É isso? Isso aí. Vamos fazer vários cursos hoje de capacitação pra esses papais aqui. A Mika, ela tem uma consultoria que ela vai na sua casa. Ou ela faz isso também de forma online, né? No Brasil em casa. Caso você não consiga ter acesso a ela, né? Presencialmente. E ela ensina tudo pra você receber seu bebezinho em casa. Ela é de Minas. E tem esse sotaque gostoso de pão de queijo, né? E aí a gente se falou, alguns meses atrás, ela falou assim, Vou estar no Rio. Eu falei, como assim? Venha aqui! Aí a gente tá aqui na sala. Ela tinha pedido pra eu separar umas coisas. Não sei nem direito o que ela vai me ensinar. Eu acho que vai rolar um negócio de um banho aqui, hein, gente? Tá? Um bonequinho. E ela trouxe uns presentes. Que são as coisas mais lindas do mundo. Olha isso, gente. A pessoa vem na sua casa. Te dá um curso e ainda traz um monte de presentes. Esse macacão com a coisa mais fofa de morango. Que é da Helena Storr. Essa camisola de maternidade. Que é linda, preta e branca. Não sei como é que ela diz. E essa camisola é da Carolina Etz. Falei certo? Falou. Falei. Carolina Etz. Obrigada, tá? Também adorei o presente. E essa toalha bordada com o nome da Débora, gente? Coisa mais linda da arte bordado. E ela já trouxe até outros presentes. Olha isso, gente. Tem até a bonequinha, ó. Pra gente poder fazer aqui o nosso curso. Essa é a Débora. Por onde? Olha isso, gente. Ela tá me dando até uma postila de mamãe. Coisa mais linda. Agora ela vai falar comigo sobre tudo que a gente vai aprender, ó. Só pra vocês entenderem aqui. Tudo que a gente vai ver hoje. Pense numa cena engraçada. E ridícula. Você vai ver uma cena pior agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.